Presentes para mamãe se sentir ainda mais especial. Tudo Up foi conferir as novidades na Paris Perfumes. E de quebra, traz também a nova coleção de inverno da Paris Luxo Americana. Presentes com estilo, aromas especiais e flagrâncias marcantes. Dicas irresistíveis Paris Perfumes para o dia da mamãe. São perfumes, kits especiais, velas e aromatizadores, artigos de decoração e muito mais. A nova coleção das velas Voluspa está fantástica. Tem muito dourado remetendo ao luxo e a sofisticação. Esse kit é puro charme. São quatro fragrâncias diferentes para deixar a mamãe ainda mais feliz. A linha da L'Occitane, assinado por Pierre Hermès, o famoso chefe confeiteiro da França, se inspirou nos macarrons. São duas fragrâncias. Grapefruit com Rui Barbo e a marcante explosão das flores com jasmin, murtele e neroli. Outra dica mega especial é o kit Jean Paul Gaultier da coleção Classic, com hidratante e perfume de 100ml. Paris Perfumes, boa oportunidade de preços, facilidade no pagamento e promoções. Esse mês e o mês de maio nós estamos com uma promoção que as compras feitas das 8 às 10 da noite você ganha 10% de desconto. Na Paris Luxo americana, os tênis, as botas e os sneakers da Cavaleira e Calvin Klein são pura ousadia. Detalhe, tênis cavaleira a partir de R$ 139,90. Para eles, um look moderno e despojado para usar com botas, jeans super skinny da Calvin, camiseta Vila Romana com preço enlouquecedor e muitos acessórios. Para elas, um look moderno e fashion com blusinha John John, short Destroy Headley nova coleção, cinto de couro que está super em alta e acessórios. As bijuterias masculinas agregam estilo e personalidade. E a linha Fitness da Calvin Klein vem cheia de charme, versatilidade e muitas, muitas possibilidades.